1, 2, 6, 4 1, 2, 6, 4 Hoje a prova tá pesada Desenissonlação Com a mão no joelho Vamos descendo a ver o chão Linha rebelde avançada Moite de tanto faz O perfume deixe o rastro E ele já vem atrás Quem acredita acredita Que dela é capaz Ela tá cheia de malícia E de quem peça pra parar Não peça pra parar Ela é a bolsa da Não peça pra parar Deixa eu te aburrar Não peça pra parar Ela é a bolsa da Não peça pra parar Deixa eu te aburrar Não peça pra parar Ela é a bolsa da Não peça pra parar Deixa eu te aburrar Deixa eu te aburrar Hoje a prova tá pesada E sem enrolação Com a mão no joelho vão descendo até o chão Minha rebelde é pesada Doide de tanto faz O perfume deixa o rastro e ele já vem atrás Quem acredita, acredita No que ela é capaz Ela é cheia de malícia E de quem peça pra parar Não peça pra parar Ela é a bolsa da Não peça pra parar Não peça pra parar Não peça pra parar Ela é a bolsa da Não peça pra parar Não peça pra parar Ela é a bolsa da Não peça pra parar Não peça pra parar Não peça pra parar Se inscreva. Se inscreva.